E essa massa agora? Eu não me engano! O Ataliba é coisa! Será que é o Ataliba? Eles têm que ter calma. O time, mas não está a beber não. O momento bom, mas olha, muda. É ele mesmo. A torcida anda com saudade de 82, dos tempos em que ele jogava. A torcida anda com saudade de 77, tempo dos gols de Geraldão. Olha ele aí. Devagar, tenho certeza que o Vanderlei vai consertando o Corinthians, e o Corinthians vai chegar a ser aquele Corinthians que era antigamente. E como contestar a experiência de quem jogava futebol em preto e branco? Fala, Flávio. Paciência e calma e esperar o amadurecimento desse grupo jovem. Os meninos de Vanderlei Luxemburgo hoje têm plateia ilustre. O time de Masters do Corinthians veio inteiro. Se a gente pudesse daqui de fora passar um pouco da nossa experiência, com certeza a gente faria isso. Pode ser só coincidência, mas a experiência dos craques de antigamente fez muito bem aos meninos do Corinthians de hoje. Quer ver como eles entendem do assunto? O Gil sofreu pênalti aqui, não foi, Geraldão? Foi pênalti. Uma jogada que só o juiz que não viu. Esse garoto, o Gil, sabe jogar. Ele promete muito. Ele é habilidoso. Então esse gol é pra você, Adãozinho. Gol do Gil. Corinthians 1 a 0. Mas o Curitiba também tem gente experiente e que ainda joga bem. Evair empata de pênalti. E agora um lance daqueles que surpreendem até quem já viu tudo no futebol. Lá vem Marcelo e é gol. 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 Que bomba, hein, Bahia? Eu deixaria de bater todas as faltas. Os jovens talentos do Corinthians não decepcionam. Honram a camisa diante dos veteranos. Seja no ataque ou na defesa. E quem fez bonito mesmo foi Renato. Estreou, entrou no finzinho e ainda fez gol. 3 a 1. O Curitiba reage. Leandro faz 3 a 2. Mas com tanto campeão vendo o jogo, o Corinthians não ia deixar a festa escapar. Para nós é uma satisfação ser visto por eles aí. E graças a Deus, hoje o Corinthians, com a visita deles para nós, foi um resultado positivo para nós. E o dia mesmo de homenagens para a turma das antigas. Olha só para quem Marcelo dedicou o golaço que fez. Esse é meu lindinho. O lindinho? É do coração. Tudo eles, eu tenho 8 metros, tudo são do coração, né? Mas esse é o mais velho, então a gente já pega mais, né? Hoje foi gol do lindinho. Foi gol do lindinho.